Choque de chofoco, está começando mais um vídeo. Eles escolheram quem vai para a viagem com Ítalo e quem vai ficar em casa. E a votação foi polêmica, hein? Confira o vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Vocês que decidiram, agora eu vou perguntar a vocês, querem que eu comece pela pessoa que não vai ou pela pessoa que já vai? Que não vai! O que não vai, o mais votado ou a mais votada pela casa foi... Meu Deus, meu coração tá... Foi Pedro. Pedro não vai para a viagem. E a pessoa escolhida pela votação de todo mundo... Tô nervosa. Camila. Agora, vamos para mais uma votação para escolher quem vai e a outra pessoa que não vai. Que vai e o que vai? Mais uma que vai e mais uma que não vai. Pode votar já? Não, é de novo no confessionário. Lembrando que já passou 10 horas. Ai, que liga, gente! Ai, que liga ali um vídeo. Deixa eu desligar ali. Não, tá bom. Todo mundo lá pra fora vai começar a votação nova para escolher mais um que vai e mais um que não vai e já era. Você vê o voto já. Tem que escolher a pessoa. Você vai votar em uma pessoa... Não, não, vai pra lá. Onde vou passar? O que é isso, gente? Da minha votação. Foi ela. É, deputado, é entrona também. Filma a cara dessa entrona aí. Pico, é? Vamos lá, ó. Pra ir e pra ficar. Quem você vota pra ir? Camila, pra ir. E pra ficar, eu voto em Pedro. Pronto, obrigada. De nada. Próxima pessoa. Piu, piu. Oi. Quem você vota pra ir? Pé. Pra ficar. Pedro. Próxima pessoa. Quem você vota pra ir? Camila. E quem você vota pra ficar? Rádio. Próxima pessoa. Próxima pessoa. Ai, eu não sei. Quem você vota pra ir? É, hum... Rádio. E pra ficar? Quero tirar o mesmo pão, né? Quero tirar o mesmo pão, né? Quero tirar o escolhido. Téu. Téu ou Té? Té. Té, Té, vai Té. Té, Irley ou Téu? Irley. Té. Tá. Próxima pessoa. Não sei. Não. Essa aqui. Quem você vota pra ir? Camila. Próxima pessoa. Tem gente pra votar ainda, né? Tem. Aqui, menino. Tá nervoso, o que foi? Como assim? Quem você vota pra ir? Tem. Tem? Tem. Pronto. E pra ficar? Ai. Próxima. Tem mais gente pra votar? Tem. Próxima pessoa. Tem Renato também. E Renato, né? Entra. Ah, tem Pedro também. Aham. Próxima pessoa. Ai. Vem. Vamos lá. Como vocês vão vir assistir igual? Você vota quem vai ir? Pra ir pra viagem. Camila. Pra ficar. Próxima pessoa. Quem você vota pra viajar? Eu voto em Téu. Oi, em Téu. Oh, meu Deus. Quem é? Em Téu, mãe. Em Téu pra ir? É. Em Téu. E quem você vota pra ficar? Em Téu. Em Téu. Pronto. Tá bom. Tá bom. Aí eu votar o Danio, Fabrinha? Não, sabe não? Ainda não. Tá. Próximo. Pronto. Aí, ué. Só tem que tu agora, né? Só. Quem você vota pra ir viajar? Pra ir viajar. Eu voto na... Danilo. E quem você vota pra viajar? E quem você vota pra viajar? Isso aí, mano. Ah, aí. Bom, obrigado. Próxima pessoa. Aliás, primeira pessoa. Vem. Camila. Vamos lá. Quem você vota pra viajar? I, Rai. Té? Não tem que votar pra não ir. Hã? Pra não ir? E não ir. Pedro. Não, Pedro já não vai. Eita, Camila. Como você é inteligente. Calma, gente. Eu não vi com a preparação de... Camila, tá em que mundo? Té, pra ir. E pra não ir, tem que ir mais. Calma, galera. Tem que ir mais. Ela é assim, real. Gente, isso daí é ela. Vai, Pedro. Deixa tu falar uma vez que eu me mata na vergonha. Não, Edu, é sério. Eu tô pensando que é que não vai. Calma. É que você quer que não vai. Mas eu quero que todo mundo... Calma. Eu não consigo ser assim. Calma. É... É... Renatinha. Pronto, pronto. Gente, agora vamos fazer mais uma votação. Pra saber quem vai e quem não vai. Eu voto em você pra não ir. Se tu não souber ser dirigido, sabe que tu nem ia, né? Só pra tu ficar ligado, né? Serve pra nada. Serve. Pra fazer raiva e estressar. Vamos lá. Vai começar, minha gente. Dá atenção. Meu Deus, eu tô ficando doida. Quem você vota pra ficar em casa? Deixa eu pensar. Tô com a minha cabeça doida. Vai, Renata. Lá. Pra ficar, pra não viajar. Tá. Quem é? Vai, mulher. Quem é? Pra não viajar. Eu quero que Dayane vá. Pra viajar? Sim. Que ela vá pra viajar. Dayane vai viajar. E pra não ir viajar. Eu quero que Té fique. Que Té? Que, mamãe? Então Dayane vai viajar. É. E Té fique. É, e Té fique. Tá. Próximo. Quem você vota pra ir? E pra ficar? Também, eu não sei, mas... Mas, Mônica, se não Té... Té, quem? Islay. Islay. Próximo. Você vota em quem pra ir? Pra ir, Dayane. Peraí, Dayane. E pra ficar? Téu. Téu? Vou trocar no Dói. Próximo. Boa noite, Al. E aí? Que ponto que a gente vai ir? Ó, vem baixo aqui, a gente não tá escutando. Ela pode entrar aí. Té. Pra ficar? Rai. Rente nada. Próximo. Todo mundo aqui, minha gente, vem cá, que aconteceu uma coisa que não tava prevista. Próximo. E aí? É só empate. Empate. Ele pode ficar aqui. Empate técnico. Vamos lá. Pra ir, tivemos um empate de Té e Dayane. Pra ir? Você e ela. E pra ficar, tivemos um empate de Rai e Theo. Pra não viajar. Então a gente vai fazer a primeira votação de quem vai ficar. Meu Deus. De novo, mas é todo mundo aqui agora? Meu Deus. Agora vai. Mas é só entre os dois lá ou qualquer pessoa. Agora vai. Tá. Não é melhor, é só entre os dois? Não. É, porque eles venceram já, Ítalo. Não. Mas é só os dois que vocês têm que votar. É só os dois que vocês têm que votar. Eles já ganharam. Pedro, Rai ou Theo? Rai. Pra ficar. Rai, que é pra ficar, pra não ir. Ou Theo. Primeiro quer ficar. Rai, um voto. Quem você quer que vá pra viagem? Theo. Theo ou Theo? Theo. Theo quem? Theo. O Theo, Theo. De bebê, né? Aham. E quem você quer que fique? Rai, de novo. Vamos manter, um voto. Próximo. Gente, não fica assistindo, não. É pra ser surpresa. Tô assistindo e falando. Hã? Eita. Tá assistindo o que tô falando. Vem, Pedro. Quem você vota? É que eles estão no Pay Pay View. Quem você vota pra ficar? Pra ficar na Theo. Theo? É, que tava puxando um bonzinho ali. Theo ou Theo? Theo. A Theo é a que te ajuda. E pra ir? Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem mais alguém pra votar? Não. Vai ser a apuração dos votos. Pode ir agora? Deixa eu ver agora aqui como é que vai ser. Vamos lá. Vai pra viagem. Theo ou Thailand? Thailand. Pra viagem. Theo? Uhum. Pra viajar. Theo. Pra viajar. Theo. Pra viajar. Thailand. Pra viajar. Thailand. Pra viajar. Thailand. Todo mundo votou? Ela ganhou. Falta ele em dois. Ih, não vai mudar em nada. Ela ganhou. 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 Pela primeira vez que eu não voto na casa. Eu não vou votar. Gente, eu tava confundindo tudo aqui. Eu tava colocando pra desempatar. Quem ia ficar aqui? Como teve um empate dele e dela, aí os dois ficam. E agora vai ter a votação. E dela. Deu em dois. Pra quem vai? É isso? Então vamos lá. Deixa eu notar aqui. Olha o que eu tava fazendo e quem foi mais votado pra ficar. Só que tava com sentido. Pera aí, que eu já volto. Vamos de viagem, minha gente. Vocês vão amar esse lugar que a gente vai. E outra, a gente já vai indo pra um lugar que eu amo. Que... Ah, não vou nem contar muita coisa. Nossa, vocês vão saber onde é que eu vou. E é isso. Ele vai ficar liderando a casa. Ah, vou ficar. Vou ficar no bem bom. Vou ficar no bem melhor. Mas também vou ficar como líder. Pra felicidade... Não, bem bom você não vai ficar não. Você vai ficar aqui. Pra ficar com felicidade de alguns e... Ele fala o que em inglês, né? Que não tem nada. Pra felicidade de algum e para... Me dê, amor. Você só vai me falar, não. Pra aprender a falar daqui pra escola. A sala não começou ainda. Pra lá, amor. Como é que tá as pontuações? Atualizei com todos os pontos que todo mundo fez das coisas da casa. Isso aqui foi há quantos dias de ponto de dia que você não fez nada, né, bonita? E aí, minha gente? Deixa ela o quê? Sem celular? Sem WhatsApp? Ou sem ir pra algum lugar? Sem ir pra algum lugar. E sem WhatsApp? E sem WhatsApp e sem ir pra algum lugar. Sem WhatsApp? Sempre. E na própria viagem não vai. É. É. Sem WhatsApp foi unânime. Já vai ficar sem WhatsApp. Os gatinhos dele tinham os gatinhos por um tempo. O que é isso, mulher? O que aconteceu com o Dudu? Era tão assim... É porque acabou os fuxicos. Aí parece que não tem mais. É porque antes, gente, todo mundo aqui fazia um monte de intriga, um monte de fuxicos. Só quem sabia era ela. Pensei que a Muga... Aí parece que todo mundo tá na verdade aqui em casa. Vamos ver até quanto tempo. Mas agora não tem mais nada. Revelaram tudo, né? E até o fuxico que tinha, ela tava no meio. Por isso ela não falou. E aí... Ah, meu bem. E aí... E aí... Confusivo... Mudou. Daqui.